Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Vinícius Martins e está começando mais um vídeo aqui do canal Legião Curiosa. E se você é um curioso de plantão, já deixa o seu inscrever-se aqui embaixo e o seu curtir nesse vídeo, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o porquê o homem nunca voltou à lua. Então, roda a vinheta! Bom, não teria sentido gastar rios de dinheiro mandando gente para o nosso satélite natural, já que enviar missões não tripuladas ao espaço é mais barato, mais seguro e mais vantajoso para os estudos. Aliás, vale lembrar que a ida do homem à lua aconteceu muito mais por motivos de recalque político do que científico. Vamos relembrar os fatos? Lá nos anos 60, a Guerra Fria congelava o clima entre os Estados Unidos e a União Soviética. A treta espacial começou quando a Rússia deu um tapa na cara da sociedade, entrando para a história ao enviar o primeiro homem para o espaço, o russo Yuri Gagarin, em 1961. Na ocasião, os Estados Unidos ficaram com tanta inveja que o então presidente John Kennedy jurou que deixaria a Rússia no chinelo, enviando a primeira missão tripulada à lua até o fim da década. A promessa foi cumprida oito anos mais tarde, e os Estados Unidos tombou com a cara dos inimigos quando a missão Apolo pousou na lua, recheado com uma dúzia de astronautas. Então pessoal, este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o porquê do homem não ter voltado mais à lua. E se você quiser deixar aqui alguma curiosidade, alguma ideia de vídeo, por favor comente aqui embaixo, que ajuda muito no canal. Então não deixe de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Vou ficando por aqui, fui!